Olá, vamos conversar? Eu, Carolina Oliveira, junto com Dani Caetano, convido vocês para percorrermos um caminho de reconhecimento das relações étnico-raciais no Brasil em busca da promoção da igualdade racial. Convido você a percorrer um caminho onde veremos a escravidão e seus resquícios. Como reconhecer situações de privilégio branco? Quem é o racista? Como reconhecer o racismo no nosso cotidiano e evitar de reproduzi-lo? Políticas de branqueamento? Democracia racial? Como reconhecer o racismo na atualidade? Possibilidades para a emancipação dos corpos pretos? E como, de fato, é possível promover mudanças efetivas e estruturais? Essas e outras questões serão tratadas nos dias 21 e 22 de outubro. Às 19h. Eu, Dani Caetano, professora, articuladora, militante e mãe, junto com Carol Oliveira, encontraremos você. Vem entender a urgência da superação do racismo e possíveis ações para reconstruirmos as relações raciais no Brasil. Construiremos um diálogo franco, aberto, para que juntas possamos construir ações efetivas, afirmativas e antirracistas. Diálogos antirracistas. Conhecer para transformar. Espero vocês! Tchau, tchau, tchau!